Pra quem não faz a menor ideia do que é a tal da florista, então a gente vai dar uma passada geral sobre esse assunto hoje. Olá pessoas, eu sou a Ruby do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é o que é uma florista de casamento. Explicando de uma maneira bem simples, as floristas são aquelas daminhas bem fofinhas que carregam cestinhas com pétalas de rosas, cuja função é espalhar essas pétalas pelo caminho até o altar para os noivos passarem por ali. Basicamente é isso. Há quem diga que as floristas têm um papel bem antigo na história e essa função de espalhar as pétalas de rosas pelo caminho servia para espantar o mau olhado para os noivos no dia da festa. Pra quem curte a ideia da florista, mas queria alguma coisa um pouquinho mais moderninha, fora do tradicional, saiba que existe uma variação que é muito legal, onde as floristas entregam raminhos de flores para aqueles convidados que ficam mais próximos ali do corredor. Então aleatoriamente você vai entregando essas florzinhas, porém vale lembrar que pra florista fazer isso ela precisa ser um pouquinho mais velha, ou seja, não dá pra ser tão criança assim. Como escolher as floristas? Geralmente elas são crianças muito próximas do casal, até porque, gente, pra ela poder participar da cerimônia junto com os noivos, ela precisa estar muito à vontade e conhecer muito bem os noivos pra conseguir assumir confiante esse papel na cerimônia. Qual a quantidade de floristas que você pode ter? Não tem regra pra isso. Vale aqui o bom senso. Colocar 82 crianças pra ser florista, afogar todo mundo com pétala de rosa, não é o ideal. Porém, se você é do time que gosta de uma regrinha, então a gente pode pensar assim. Quanto mais formal e mais tradicional for o seu casamento, mais floristas, páginas e daminhas você pode ter. Qual a idade ideal pra ser uma florista? Recomenda-se que a criança tenha mais de 5 anos, até porque, gente, pode parecer uma tarefinha tão fácil, né, espalhar pétalas de flores ali pelo caminho, porém pra uma criança com menos de 5 anos, isso é uma tarefa muito difícil, que exige muito dela, porque ela pode ficar nervosa, pode ficar tímida e, às vezes, até não ter muita coordenação motora pra espalhar essas pétalas ali pelo caminho. Ai, Rubi, mas eu quero tanto que a minha priminha de menos de 5 anos seja minha florista. Não tem jeito. Tem. Nesse caso, você tem que planejar um suporte pra ela. Então, você pode, por exemplo, colocar uma daminha mais velha ou um páginho um pouquinho mais velho pra ajudar a entrar junto ou, então, envolver os pais da criança. Então, a criança entra no colo ou entra num carrinho empurrado por alguém mais velho. Então, dando esse suporte pra criança menor de 5 anos, fica muito mais fácil pra ela. Vale lembrar que a florista não precisa necessariamente ser uma criança. Pode ser uma adolescente, pode ser uma pessoa adulta. E eu já vi um casamento onde os noivos escolheram as avós pra serem floristas do casamento. Isso é tão amor quanto uma criancinha desempenhando esse papel. Então, fica a dica pra você que tá queimando os seus neurônios atrás de uma criança pra ser florista do teu casamento, mas você não tem absolutamente ninguém pra convidar. Então, vai na avó, vai na tia, vai nas amigas, vai nas primas, vai na galera mais velha, que vai dar tudo certo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau!